Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios na Turia Von e hoje irei conhecer a revista Casas Estilo Ciclo 3 com vocês. Essa capa que tá aí bem diferente, trazendo lançamentos, sua refeição ainda mais prática, kit de marmita incrível que leva, facilita, economia, estilo aonde você for. O ciclo 3 tá a caminho, né, gente? Aqui a gente tá caminhando também com o ciclo 1, logo, logo ciclo 2 e o ano tá indo devagarinho, mas tá começando, né? Ou melhor, já começou, né? Então pegue firme no seu negócio, saia do comodismo, continue vendendo, nem que seja fazendo pedidos menores, mas não fique inativa, porque lá na frente a gente sente falta de tudo isso, né? Então bora lá, tá curtindo esse canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, tô por aqui buscando novidade pra te mostrar. Aqui trazendo, ó, marmita dupla com cinta alta verão. Parece aquele porta-lanche do Creparavê da Natura, né, gente? Olha que diferente, 600ml, 39,90, ó, ela é dupla, né? Duas tampas, dois compartimentos, bem legal, né? Bem diferente. Que do outro lado tem a bolsa térmica, 59,99 e porta-talheres também. Se você quiser o kit marmita, né? Bolsa térmica, mais marmita, mais porta-talheres, tudo aí por apenas 99,99, tá? Qualquer uma alimentação mais saudável, aposte na marmita. Vamos ver o que mais, já tirou esse cabo aqui. Aqui também tem, ó, jogo dois minipotes, né? Pra você colocar aí, ó, lanche do binado, mistura e frutas, batidas, água de leite, lixia. Aqui tá falando do, da chequeira alto verão. E aqui, o jogo dois minipotes leve astral. Aqui tem kit super lanche, jogo de dois minipotes, mais a chequeira, mais bolsa térmica, tudo por 79,99. Aqui garrafa, né, tem roxa, tem azul, tem salmão, cinta texturizada, 500ml cada 21,99 também, promoção. E aqui vamos começar a revista trazendo, né, multi-lâmina 5 em 1, corte ondulado, corte em fatias, corte mais finos ou finos, fios finos, corte fios grossos e corte ralado fino. Aqui desse outro lado tem kit de medidores e escorredor giratório, bem diferente, né, 23,99. Ralador, tábuas, batedor semi-automático, aqui tem porta-metades, alho, tomate, cebola, limão, se comprar dois, R$ 9,99 cada um. Vamos ver assim. E aqui tem jogo com duas travessas, R$ 49,99 de jogo. Jogo com dois potes, R$ 14,99. Desse outro lado de cá tem jogo três potes para armazenar. Kit organizador gira a trava. Aqui tem jogo três potes, viva bem. Do lado de cá tem tigela, viva bem. Né, prato, viva bem. Aqui tem escorredor sensível. Aqui tem ralador de alho, tesouras, jogo de facas. Esse aqui eu tenho, ó, jogo três potes, tampa fixa, eu tenho eles. Aqui tem jogo de dois potes com válvula. É pra micro-ondas esse, hein? Da geladeira pro micro-ondas. Um litro ou 510 ml. Aqui tem jarra e jogo quatro copos. Ó, que diferente. Esse aqui também eu tenho, ó. Kit duas assadeiras, opa, lá, em vidro. Um litro e 1.4. Inclusive, eu usei elas agora no ano novo. Achei maravilhosa. Se levar duas, o jogo 99 e 99. Aqui tem acendedor de fogão, 12 e 99, você compra duas unidades. Colher, cabo longo, descascador, porta, panela pequena para cozinhar no micro-ondas. Essa amarelinha aqui, ó, tá? Aqui também mais panelas de micro-ondas que eu também já tenho, mostrei pra vocês. Aqui tem mantegueira, jarra espremedor, porta-queijo, Três Corações. Vende muito bem essa linha Três Corações. Aqui mais algumas coisas também, ó. Pote salmão, pote vermelho, açucareiro. Promoção aí no jogo botânico, né? Ó, 49,99 o jogo, que é esse aqui, tá? E aqui arroz, feijão e ganha sal. O sal custa 19,90. Então, leve, né? E os três aí por 89,99. Aí tem aquele jogo que era a capa do ciclo 20, né? Copa Azul Cristal. Aqui tem jogo xícaras com pires, ó. Borboleta, 129,99. Aqui mais taças. Aqui jogo travessas. Deixa eu voltar aqui, que o celular deu uma cortada, ó. Tá? Aqui tem pano de copas, bordado azul, borda folhas. Jogo dois potes borboletas. Difusor, aromatizador. Gente, tem um mundo de coisa aí. Em casa estilo, ó. Aromatizante. Aqui é maçã rosa e baunilha, aromatizante de ambiente. 39,99. Perfuma sua casa. Maçã rosa, rosa de maio e baunilha. Aqui tem um jogo, né? Pra deixar o banheiro aí bem organizado. Aqui também tem, ó. Cantoneira, deixa tudo sempre à mão. 29,99. Mais organizadores, ó. Mais organizadores. Esse aqui tá bem diferente. Olha que legal. Esse pra sala, pra pôr controle, né? Bem diferente de ficar jogado, né? Ó, organizador também de gavetas. Eu mostrei em todos eles, mas vamos lá, né, gente? Organizador de sapatos. Saco a vaco, tamanho M. Sapateiras. Organizador de uso floral. Aí começa a beleza, né? Porta sabonete, saboneteira, porta escova, toucas. Escovas de cabelo, toucas esponjas. Tem promoção, fica de olho. Escova de banho, escova, lixa pedicure com cedras. Cerdas. Aqui mais escovas. Olha o tanto de escova que tem aqui, né? Pra você se realizar. Pentes, escova, toucas, alfanel, mint. Nossa, diferente. É, kit de tintura, kit de removidor de cravos, cintas, faixa multifuncional, cinta tonificadora. Olha só, gente, quanta coisa, né? Pro seu dia a dia, ó. Aí chegou a parte criança. É, kit lanche legal, tá? Ó, skate ou... Aqui. Skate ou unicórnio. Tem bastante promoção. Gatinho impossível, escolher um só. Panda e gatinho. Aqui pra bebê. Ó, criança. Pratos, é... Orelhas. Mais personagem preferido. Tem garrafinha, tem caneca. Olha, gente. Kit dois potes empilháveis. Olha que diferente. R$3,99 o kit. Aqui, para banho, criança, né? Shampoo, condicionador, ó. Gel. Colônia, escova. Shampoo maciez, condicionador maciez, toca pra criança. Muita coisa. E aqui, as colônias. Pros pequenos que amam variar o cheirinho do dia a dia, tá? Adocicado, floral frotal, frutal floral, floral frutal. E herbal aromático. R$25,99 cada um. É isso, gente. Revista Casa Estilo Ciclo 3, que tá vindo aí com tudo. Pegue firme no seu negócio. Venda Natura. Venda Avon. Mande pedido nas duas empresas. Pra você crescer aí com seu plano de crescimento. Pra facilitar ainda muito mais. Quem vende nas duas tem muito mais chance de ganhar. E ao mesmo tempo de crescer no plano de crescimento, tá? Um beijo e até o próximo vídeo com mais novidades pra você. Venda Natura. Venda Natura. Venda Natura. Venda Natura. Venda Natura. Venda Natura. Venda Natura.